Música Nesta quinta-feira, 19 de abril, foi comemorado o Dia do Exército no Quartel General em Brasília. A cerimônia para celebrar os 370 anos da instituição contou com a presença do Presidente da República, Michel Temer, do Ministro da Defesa Interino, General Joaquim Silva e Luna, do Comandante do Exército, General Vilas Boas, dos Comandantes da Marinha e da Força Aérea, além de diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Na ocasião, foram entregues condecorações como a Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, destinadas a militares que se destacaram em suas funções e autoridades e civis que tenham prestado relevantes serviços ao Exército Brasileiro. Durante o evento, o Comandante do Exército, General Vilas Boas, destacou a importância e agradeceu aos condecorados. Esse ato é o reconhecimento pelos serviços prestados em prol do Exército, em prol do nosso país. Muito obrigado, portanto, pelo que fizeram e muito obrigado pela presença. A Ordem do Mérito Militar é a mais elevada distinção honorífica do Exército Brasileiro. Por este motivo, o dia 19 de abril é a data oficial da entrega da condecoração, Dia do Exército, que remota à Batalha dos Guararapes. O episódio de Guararapes emblematicamente caracteriza esse processo, pois que ali, se pela primeira vez foi utilizada a palavra pátria, ali já surgia um sentimento de brasilidade, e ali também já se caracterizava um jeito brasileiro de fazer a guerra. daí a importância e o significado, e por isso foi consagrado como o Dia do Exército. O encerramento das comemorações ficou por conta do desfile da tropa, organizada pelo Comando Militar do Planalto. Aos do Exército Brasileiro de Guanajuato